Música Suspeita-se que o ódio que a mídia tradicional nutre contra o presidente Donald Trump dos Estados Unidos deve-se unicamente a um aplicativo da internet chamado simplesmente Twitter É um simples aplicativo, mas de uma força brutal Daqui a pouco a gente vai explicar porquê Mas olha aqui esse Twitter do presidente Donald Trump Da fake news media, ou seja, a mídia das notícias falsas Aí cita Os falidos New York Times, NBC News, ABC News, CBS News e CNN News As maiores redes americanas Mas eles não são apenas meus inimigos Eles são inimigos do povo americano Agora vejam só E como é que faz o Trump para se comunicar diretamente com o povo sem passar pela mídia? Através do Twitter Ele se acorda todo dia, seis horas, cinco horas, às vezes quatro horas da manhã E começa a disparar Twitter Claro, o Trump não é original nessa história Porque aqui na América Latina nós já tivemos o Chaves lá na Venezuela A Cristina Kirchner lá na Argentina Que conseguia se comunicar com o seu povo só através do Twitter Ou através da internet Mas por que isso? Porque os chefes de Estado que tem realmente visão histórica Visão de mundo e visão de país E estão comprometidos em fazer alguma coisa de útil e de transformador Não acreditam na mídia E olha que o Trump não é nenhum homem de esquerda Nenhum homem progressista Muito pelo contrário Se diz mesmo de direita Mas vamos ver essa história bem direitinho Ao longo desse programa Ou deste especial Sobre o Trump e a mídia americana e mundial Informação que foi falsa e falsa e nunca aconteceu Foi lançada para o público As far as BuzzFeed, que é um pila de arroz Criado, eu acho que eles vão suffer as consequências As já estão E as far as CNN Vai sair do seu caminho para construir E, por exemplo, nós apenas descobrimos que eu estava chegando Michael Cohn Michael Cohn é um advogado Ele é um advogado em minha empresa Ele é um advogado que não foi esse Michael Cohn Ele estava falando Então, todo noite É Michael Cohn Eu disse, eu quero ver seu passaport Ele traz o meu passaport Ele traz o meu passaport Eu disse, hey, wait a minute Ele não deixou o país 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 They had Michael Cohn Of the Trump Organization Ele estava em Prague Ele entrou Outro para ser um diferente Michael Cohn É um desgrace O que aconteceu É um desgrace E eu acho que eles têm de desgracia Para começar com Michael Cohn Since você está atacando nós Can você nos dar uma pergunta No, Mr. President-elect Go ahead President-elect Since you are attacking Our news organization Can you give us a chance You are attacking Our news organization Can you give us a chance To ask a question, sir Go ahead Sir, can you stay Mr. President-elect Go ahead She's asking a question Don't be rude Don't be rude Can you give us a question Don't be rude No, I'm not going to give you a question I'm not going to give you a question Can you stay categorized You are fake news E qual a razão desta despeita Desta fúria contra o Twitter Pura e simplesmente porque Em primeiro lugar O Twitter chega bem primeiro Do que a notícia na televisão No rádio Principalmente nos jornais E tem mais uma coisa E bem mais importante Porque através do Twitter O presidente Ou o comunicador que for Ele não vai depender Do crivo da imprensa Ou seja O crivo da imprensa É o que? É aquilo que é submetido Não é? Aos editores Aos diretores de televisão Que vão dizer Se a notícia vale a pena ou não De acordo Logicamente Com seus interesses Imagine só O presidente da república Antigamente Ou seja Antes do Twitter Ou antes dessas decisões De adotar o Twitter Como arma principal De comunicação Eles dependiam De primeiro lugar Notas à imprensa Ora Teria de redigir Uma nota à imprensa Essas notas São escritas por assessores E passam por outros crivos E só depois É que são mandadas Para as redações Dos jornais Da televisão E do rádio E o que acontece? Acontece que isso é um processo Super lento E além do mais Eles podem ser manipulados Podem ser Inclusive Censurados Se não atenderem Aos interesses da imprensa E mais que isso Também distorcidos Como costuma acontecer Com governantes Aos quais A mídia Não É simpática Então é isso É o Twitter E o que é o Twitter? Essa pecinha De apenas 140 caracteres Essa é que é Realmente A força do Twitter Dizer tudo Em um mínimo De palavras Diretamente Instantaneamente Para que Aqueles que Acessem o Twitter Tenham a noção Daquilo que realmente A pessoa quer Não que a mídia Queira Que o público quer Como se sabe A mídia não gosta De ser questionada E muito menos Criticada E imagine Por um presidente Da república E que república? A república Dos Estados Unidos Da América O país mais poderoso Do mundo Vejamos aqui O que diz O Donald Trump No Twitter Do dia 15 de fevereiro De 2017 Das 9 horas E 40 minutos Da manhã Diz ele A mídia Das notícias Falsas Está ficando Louca Com suas teorias Conspiratórias E seu ódio Cego Ele diz mais MSNBC E CNN Estão Insintonizáveis Ou seja Não dá para ver Mais essas duas Cadeias de televisão América O problema É que a mídia Foi ao fundo Do poço Eu diria mesmo Sucumbiu A própria lama Só para desacreditar O Trump Veja só O caso desta notícia Do BuzzFeed Que depois foi Suitada Como a gente fala Em jornal Pela CNN O que é a CNN? A CNN é a principal agência Quer dizer A principal Rede de televisão Dos Estados Unidos Uma espécie de globo Daqui BuzzFeed Buzz significa Fofoca futrica Nos Estados Unidos E feed Alimentação Da fofoca Ou seja Já não é Nada muito apreciável Em termos De verdade Jornalística Então o que diz Esse BuzzFeed Foi uma reportagem Aliás Isso não pode nem ser Chamado de reportagem Foi um informe Encomendado Pelo Partido Democrata A um ex-agente Britânico Que já tinha morado Há mais de 20 anos Em Moscou E que teria Amizade com a antiga KGB Hoje FSB E o que diz Exatamente Esse informe Bom O informe diz Que o Trump Primeiro Resolveu Ia Moscou E lá se instalou No hotel E foi uma exigência Que teria sido Do presidente eleito Então Já candidato Lá Nos Estados Unidos A presidência Ele teria exigido Ficar no mesmo hotel No mesmo quarto Do hotel Ou seja Na suíte presidencial Em que ficou Obama Na última vez Que esteve Na capital Da antiga União Soviética E não foi só isso Então lá Pelas tantas O O Trump Que teria A intenção Não é De desmoralizar E desonrar O leito presidencial Porque o presidente Lá esteve Com a Primeira dama Michelle Dama Michelle Obama E Chamou Umas Prostitutas Para Ficar com elas Lá Na cama Presidencial Bom E Não ficou Também Nisso As moças Segundo O tal Informe Reproduzido Pelo Buzzfeed E depois Suintado Ou seja Repercutido Pela CNN As moças Teriam Urinado Em cima Do presidente Da república Naquelas orgias Malucas Que os loucos De vez em quando Fazem Para Chamar Atenção Ou Para Por Inclusive Simplesmente Ter Ou Atingir O máximo De prazer Mas o Trump Não se deixou Intimidar Pela chantagem E foi Aforra Numa entrevista Coletiva Que ele concedeu No seu escritório Porque ele era Ainda Presidente Eleito No seu escritório No seu quartel General de campanha Lá na Trump Tower Em Nova York Ele recebeu Um pedido De pergunta Do jornalista Jimmy Acosta Da CNN Olha qual foi A reação Do Trump Então o repórter Dizendo assim Olha presidente Desde que o senhor Atacou a nossa organização Ou seja A CNN Eu queria lhe Fazer uma pergunta Mas o presidente Vai Qual é a resposta O senhor presidente Nos dá uma chance Para uma pergunta Ele está pedindo Para o repórter Não ser rude Ou seja Não ser Tanto Cavalheiro Como a repórter Que já estava Em seguida Para falar E fazer a pergunta Mas o repórter Insiste E o presidente Não seja rude Não seja cavalheiro E tal Está dizendo Agora aqui Que é importante Ele disse Eu não vou Dar você A pergunta Não vou lhe dar O direito De fazer a pergunta E aí Olha Quando ele diz Quando ele explode Com o cara Vamos repetir Essa parte aqui Que é interessante Essa parte aqui Olha aqui Ele está dizendo Você é fake news Ou seja Você é Da turma Da notícia falsa Da notícia Que fica Hoje Nos Estados Unidos Se fala muito Na tal Da fake news Que não é só Notícia De política Mas é também Notícia De tudo quanto é jeito É fake news São as notícias Fabricadas E bem fabricadas Como aquela De Moscou Quem tem medo Quem tem medo De Hugo Chaves Uma abordagem Sobre a nova América Latina Suas taxas De crescimento Com inclusão Social Que dão inveja A Europa Mais do que um livro Esta é uma análise Do blogueiro FC Leite Filho Das políticas De Chaves Lula Dilma Cristina Kirchner Evo Morales Rafael Correa E Daniel Ortega Que nos arrancaram Das políticas De arrocho E nos mantém Longe da crise Que afunda os europeus E até mesmo Os Estados Unidos Quem tem medo De Hugo Chaves Leitura obrigatória Desafios brasileiros Na era dos gigantes É um clássico De nossa literatura política Seu autor O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Focaliza cada um Dos 12 capítulos Do livro Numa série De entrevistas Ancoradas pelo jornalista Beto Almeida TV Cidade Livre De Brasília Levando a você A informação Que não chega Pela mídia tradicional As críticas de Donald Trump Acabaram fazendo efeito Porque a mídia Passou a ser questionada Nos Estados Unidos Algo impossível Algo impossível Até a ascensão Desse mesmo Trump A julgar Pela reação Dos próprios jornalistas Que em carta aberta Ao então presidente eleito Eles se queixaram De que a campanha De... Do que eles Acusam de campanha De Trump Contra a mídia Acabou afetando O prestígio Dessa mesma mídia Nos Estados Unidos Mas vejam só Essa... O prestígio da mídia Antes Em torno de 53% Chegou a 32% Recentemente O prestígio Medido em Enquetes Em pesquisas De opinião pública Mas Acontece também Que a CNN Saiu chamuscada Muito chamuscada Do episódio Na verdade Ela Além de ser Atacada assim Frontalmente Pelo presidente Da república Ela foi também Caçada Em toda a Venezuela E o motivo O motivo Foi uma fake news Ou seja Uma notícia Falsa Que segundo A chanceler Da Venezuela Delce Rodrigues Tem todos os ingredientes De um crime policial Ela se utilizou De um informante Um ex-funcionário Da embaixada Da Venezuela Aliás Da embaixada Da Venezuela No Iraque E que antes E que antes Havia ingressado No serviço exterior Da Venezuela Esse cidadão Chamado Misael Lopes É denunciado Pelo governo Da Venezuela De haver Tentado Tirar dinheiro Da embaixada Utilizando O nome Do embaixador Naquele país Lá no Iraque É também Acusado Misael Lopes De assédio sexual Contra uma funcionária Dessa embaixada Veja a que ponto Chegam É as fontes Os informantes Desta rede CNN Vamos ouvir O que diz A ministra E chanceler Da Venezuela Delce Rodrigues Continua la misiva Esta institución Ha alertado A las autoridades Policiales Enviamos En el anexo Las fotos De la cámara De seguridad Ahí está La cámara De seguridad El testigo Estrella De CNN En español Aquí está La comunicación Del banco En Bagdad Donde Una persona Se presenta Usurpando Una identidad Para retirar El dinero De la República Bolivariana De Venezuela En Irak Cursa Também Ante las entidades Policiales Una denuncia Por acoso Sexual Ante las autoridades Policiales De Irak Una denuncia Por acoso Sexual De este Señor A la Intérprete De la embajada Esa que sale CNN Diciendo Que vendía Visas De pasaportes En realidad Fue una víctima De acoso Sexual Quienes inician La denuncia Ante la policía De Irak La familia De esta Trabajadora La organización Tribal A la que Pertenece La familia De esta Joven Trabajadora Van a la policía Y denuncian A este Funcionario Ya nosotros Recibimos Las alertas E iniciamos Con las autoridades Competentes Y los servicios De inteligencia De Venezuela El seguimiento Correspondiente Y allí conseguimos Cosas muy Interesantes Esta persona Sale huyendo De Jordania Cuando ya se ve Que estamos Tras sus pistas Como delincuente Y entonces ya Le puedo responder La vida Se es policía Se es delincuente Él es un delincuente Que trató de robar El dinero De Venezuela Vejam só Este é o tipo De informante De fonte Informativa Da CNN A CNN Que fez Um programa Dizendo Que a Venezuela Estava vendendo Passaportes E através Desse sistema Estava ajudando Os terrorismo O terrorismo Internacional Ah O programa Logicamente Teve grande Repercussão Mais na América Do que propriamente Quer dizer Nos Estados Unidos Do que propriamente Na América Latina Porque o sinal CNN espanhol Quase não é Bem Ouvido Aqui no Brasil Por exemplo Não é Mas de qualquer maneira Isso mostra A decisão Também De um governo Popular De um governo Independente Que não se sujeita A esse tipo De pressão O site Da Venezuela Que se chama Missão Verdade Missiona Verdade Traz aqui Um importante Informe Que a gente Gostaria De citar Alguns trechos Vejamos aqui O que é A CNN O site Está em espanhol Claro Mas a gente Vai tentar Traduzir CNN Não é Uma simples Cadeia De televisão Faz parte Da corporação De propaganda Time Warner Que concentra Mais de 20 meios Quer dizer De veículos E publicações Impressas Como A HBO Ou HBO Em inglês O canal musical HTV Cartoon Networks TNT E a revista Time Incluindo A CNN Entre outros É uma das maiores Fábricas De produção De filmes E programas De televisão Ainda mais Sobre a CNN Segundo o informe Quem dirige Quer dizer Quem dirige O conglomerado CNN É o Conselho De administração Da Time Warner Barra AT&T Sabe-se Que esse AT&T É aquela Antiga Telefone Né ITT Que foi Fusionada Foi fundida Com essa Empresa Foi aquela Empresa De telefone Que derrubou O presidente Salvador Allende Em 1973 Lá no Chile Então Esse conselho Está constituído Por indivíduos Conhecidos Aliás Conectados Com vinculações Com o Fundo Monetário Internacional As fundações Da oligarquia Rockefeller Grupos De pensamento De pensadores Que são pagos Pela ExxonMobil Como o Conselho De relações Exteriores O fundo De inversão Da oligarquia Warburg Warburg Pincus E a empresa Arramamentista Amr Corporation Além da Goldman Sachs E JP Morgan Como acionistas Chaves Segundo Quezenha Da nota De global De global Então É praticamente O poder mundial Ali A CNN É por isso Que ela se sente Tão Poderosa E Inclusive Derruba Governos Como Antes Derrubava A antiga ITT Nós Já havíamos Observado Antes Neste programa Que o Donald Trump Não foi O pioneiro No uso Do Twitter Como governante Na verdade Quem iniciou Esta comunicação Direta com o povo Foi o Hugo Chaves Eu aqui Neste meu livro Quem tem medo De Hugo Chaves Eu observo Ele diz o seguinte Aliás Eu falando A descoberta Da internet Logo se transformaria Num achado De Chaves Ali se encontrava Uma poderosa E instantânea Ferramenta De comunicação Era uma forma De democracia Direta E imediata Bem acima E apesar Da viciada Mídia privada E oficial Pela Chaves Candanga Como era Ele era Não era chamado No Twitter É Arroba Chaves Candanga O presidente Anunciava Pessoalmente Seus atos De governo Suas ideias Seus sentimentos E dava Informação Em primeira Mão Dos atos Governamentais E do que Pretendia Fazer Como presidente Quando um mês Depois Em 25 de maio De 2010 Chaves Chaves lançava Seu blog O www.chaves.org.ve De Venezuela A Arroba Chaves Candanga Quer dizer O seu nome No Twitter Já contava Com 430 mil Seguidores Número Porque chegaria Em 30 de abril De 2012 A 2 855 536 Às 8 e 5 Horas da manhã Em Brasília E não parava De crescer Uma outra Tuiteira Inventerada É Cristina Kirchner Ex-presidente Da Argentina E que governou O país Até recentemente Durante Dois mandatos Ao longo De 8 anos Eu digo Eu digo aqui Em meu livro Que estou ainda Escrevendo E que ainda Vai demorar Em face Dos acontecimentos Que a Cristina É uma apaixonada Pelas novas Tecnologias E uma Inventerada Frequentadora Das redes Sociais Talvez Como nenhum Outro Chefe De Estado Agora A exceção Do Trump Naturalmente Os acessos Às suas contas No Twitter E no Facebook Já ultrapassaram A muito Os 3 milhões De pessoas Esta paixão Levou A mandatária A empreender Uma verdadeira Revolução Tecnológica Inundando A Argentina De fibras Ópticas Televisão Digital E principalmente Ensino Tecnológico Nas universidades E escolas Públicas Nestas últimas Distribuiu Quase 5 milhões De laptops Entre alunos E professores Paradoxalmente Ela própria Cristina Kirchner Por algum tipo De bloqueio Nunca foi Foi boa Em manejar Essas técnicas Quer no seu computador Quer no seu computador Ou no celular Ela mesma conta A Cristina Numa das entrevistas Que ela deu Por aí afora Que ela não Redigia Os Twitter No computador Mas Escrevia a mão E passava E passava Para uma Secretária Fazer Passar Quer dizer Para A linguagem Digital A falta De jeito Com a engenhoca Não a impediu De transformar-se Numa Tuiteira Quase Obsessiva É que Ela descobriu Estar ali O melhor Meio de comunicação Direta Com os argentinos Sua eficácia Tem se revelado Às vezes Maior Do que As redes Nacionais De rádio E televisão Que costumava Convocar Para os Comunicados Ao país Pelo Twitter E o Facebook Ela não Interrompe A novela O filme Ou o noticiário Dos telespectadores Enquanto Consegue Despertar A atenção Do internauta Com uma Argumentação Mais clara E aprofundada Está aí Uma pequena História Do Twitter E de como Esta ferramenta Funciona Apesar De toda A sua Utilização Nos dois Sentidos Eu acho Que o Twitter Ainda é Uma arma Ideal Para os Governantes Realmente Comprometidos E empenhados Em fazer Transformação E não apenas Manter o Status quo Agora É importante Observar Que o Twitter Na verdade É uma Faca De dois Gumes Se ele agora Serve aos Propósitos De Trump Contra A mídia E se Serviu Aos propósitos De Cristina Kirchner Na Argentina E Diogo E Diogo Chaves Na sua Luta Contra O poder Midiático Ela Quer dizer O Twitter Se prestou Quer dizer Foi um elemento Uma ferramenta Muito útil Na mobilização Das massas Que derrubaram E que na realidade Fizeram aquelas Chamadas Revoluções Coloridas Ou Primavera Árabe Como aconteceu No Egito Aconteceu Na Líbia Depois Na Ucrânia E acabou Chegando Até a gente Aqui no Brasil Com a derrubada Da Dilma Rousseff E com A derrubada Também Do presidente Fernando Lugo Lá na Lá no Paraguai Vejamos aqui O que diz Um estudo Do Instituto Humanitas Lá Da Universidade Unicinos Do Rio Grande do Sul Diz o seguinte No Egito Os manifestantes Derrubaram Os Nibaraki Depois de 30 anos No poder As organizações Dos movimentos Se deram Através Do Twitter E do Facebook Antes disso Na Tunísia A população Usa o Facebook E o Twitter Para organizar Manifestações Que resultaram Na destituição Do presidente Ben Ali Este episódio Ficou conhecido Como Revolução Na Tunísia Foi Tuitada Numa menção Ao documento A revolução Não será Televisionada Que apresenta Os acontecimentos Do golpe Do golpe Fracassado Contra o governo Hugo Chaves Em abril De 2002 É porque O Twitter Na verdade Ele é Uma ferramenta Instantânea Então Antes Uma mobilização Popular Se gastava Cerca de um mês Às vezes Até mais Para organizar Uma massiva Manifestação Com milhares Às vezes Milhões De pessoas Hoje não Hoje o Twitter Uma força do Twitter É possível Convocar Essas manifestações Em questões De dias Ou mesmo De horas Como aconteceu Aqui no Brasil Com os panelaços Que acabaram Derrubando A Dilma Rousseff 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 A Dilma Rousseff